Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa rosa. Olha como ela tem um movimento mais bonito. Pra bolo, pra topper de bolo, elas são perfeitas. Essa aqui eu já ensinei numa outra ocasião. Mas eu vi essa aqui e eu achei que o movimento dessa daqui é muito mais bonito. E ela fica muito mais fácil de fazer. Porque só dobra duas vezes, então não fica essa marcação feia aqui, um acabamento mal feito. Tá bom? Vamos ao passo a passo. Prestem atenção aí a cada detalhe, tá certo? Nós temos aqui o papel color 7. Eu vou dobrar ele no tamanho que eu quiser. Vou dobrar pra fazer várias dobras. Eu vou até dar uma diminuída nele, que é pra poder dar certinho aqui, olha. Uma quantidade certinha, olha só. Pega aqui, olha, a tampinha do... Ó, como vai dar? Olha que legal. É isso mesmo. Vai ser nessa medida. A gente vai dobrar várias vezes, respeitando sempre a medida. Pra no final, olha... Tá bom? Não deu. Não deu. Dona Paula, vamos fazer de novo pra poder dar certinho. Tá certo? Vamos fazer aqui mais um pouquinho menor. que é porque é pra dar... E é porque é meio que deu. Bora ver. Olha. Agora deu certinho. Agora vamos tomar cuidado pra dar certinho aqui no tamanho. Tá certo? Dobro bem. Pronto. Agora sobrou um pouquinho, mas isso não é problema. Pronto. Medi aqui. Deu certo. Agora, gente, isso aqui é pra gente cortar várias unidades, sem precisar estar riscando com papel. Tá bom? Tá bom? Cadê? 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 Coloco aqui no meio certinho e venho com a tesoura, firmando o dedinho aqui em cima pra ele não correr. Seguro, rodo. Rapaz, o que é que o Santiago já tá vendo ali? Pronto. Gente, fiz os quatro, tá certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que vai me dar umas duas rosinhas, então a gente faz tudo com todos, tá bom? Pronto, tudo cortado. Agora que vem o detalhe, gente, dobra uma vez, duas vezes apenas, tá? Naquela outra eu ensinei de uma maneira, essa aqui só dobra duas vezes. Aí vem aqui, ó. Aí faz o volumezinho aqui. Ó, pronto. E corta a bundinha. E reserva. Vamos fazer em três. Pronto, gente. Os três cortados aqui, agora. Os três cortados. Abre. No primeiro, você corta um. E reserva. Esse aqui. No outro, você corta dois. Aí fica esses dois reservados. E esse e esse aqui, do mesmo jeitinho. Aí aqui, olha. Aqui é o detalhe. Você vem, ó. Puxa com a própria tesoura. E faz essa voltinha aqui. Que dá esse volume. No de quatro. Pronto. Dado as voltinhas em todos. Nesse aqui, nesse não precisa. Nesses aqui não precisa. Somente nesses, tá? Agora a gente vem aqui, olha. E faz o círculo. Não aperta muito. Faz só o cone. Faz só esse conezinho. E cola aqui. E reserva. Rapaz, bagunceira de primeira categoria. Reserva esse primeiro. Faz com esse segundo. Já mais fechando mais um pouco, tá? Ó. Fecha mais um pouco. Mas deixa de ficar meio aberto. Pra dar um volumezinho. Uma voltinha. E cola só a pontinha com cola quente aqui. E reserva aqui. Esse aqui, você já vai fazer mais fechadinho, tá? Dá mais uma fechadinha nele. Olha. E cola só a primeira pontinha. Pra afirmar aqui. Tá? Depois a gente vai só encaixando aqui, ó. Vocês vão ver mais pra frente. Pode me dar cola? E aqui, gente? Aqui é o seguinte. Aqui, olha. Aqui você vem. Pinga a cola aqui. E dá uma... Ó. Só assim. Só assim, ó. Faz esse cofinho. Que fica legal. Mas pra nossa rosa ficar mais volumosa. A gente vai usar mais uma, tá bom? Que é pra gente fazer a de quatro. A de quatro pétalas. Na verdade, é de três pétalas. Pra dar uma fechada. Olha. Vamos lá. Corta assim. Dando esse volume, tá bom? Aí aqui, a gente vem e faz isso. Olha só. Faz assim. Dá a voltinha, né? Faz o volume aqui na pétala. Tem que fazer. Pra dar esse movimentozinho na pétala. Aí, olha. Fecha bem esse aqui, tá bom? Esse aqui você fecha bem. Pronto. Lembra que a gente cortou? A gente vai fazer bem fininho. Esse aqui bem fininho, bem, bem. Bem fininho assim, olha. Pra poder... Garantir aí o primeirinho do nosso miúdo. Agora, gente. Essa parte é a seguinte. É a seguinte é a que segue. Deixa eu só esperar esse negócio esquentar aqui mais um pouquinho. Pronto. A minha pistola já esquentou. Agora a gente vem aqui, olha. Coloca uns dois ou três pinguinhos de cola no fundo. E cola aqui, olha. Intercalando as pétalas, tá bom? Intercalando as pétalas. Pronto. Aí pega essa aqui que foi a maiorzinha. Coloca um pouquinho de cola no fundo. Encaixa aqui. Encaixa legal, tá? Tem que encaixar bem bonito. Aí vem com essa. Se sobrar alguma, não tem problema. Depois fica pra próxima flor. Vem com esse e encaixa aqui também. Olha. Se quiser deixar ela desse tamanhinho, já pode, tá? Ela ficou uma florzinha menor. Fica bem mais bonitinha, sabe? Mas eu gosto dela grandona. Não vou exagerar. Aqui. Opa, eu volto aqui. Volto aqui e vou pra coitinha. Olha. Olha. Olha que linda. Olha que lindinha. Agora a gente vai finalizar ela. Colocando cola aqui, ó. E encaixando ela aqui nessas outras. Cuidando. Pra deixar o... E queima o dedo, tá? Isso queima o dedo. Cuidando pra deixar o movimento. Olha, gente. Essas ficam muito mais lindas. Eu vou fazer várias e mostro pra vocês já já. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal